A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que presta serviço social autônomo brasileiro, está gastando mais de R$ 1 milhão no programa Faustão da Rede Globo. Conforme matéria divulgada em 2012 pelo TV Foco, o intervalo de 30 segundos no dominical na época custava cerca de R$ 250 mil. E se o comercial fosse exibido dentro do programa e chamado por Fausto Silva, o valor subiria para R$ 550 mil. A empresa que tem como foco investir em micro e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo do país, não se manifestou sobre o caso nem informou quanto foi desembolsado com o programa. Atualmente, o apresentador Fausto Silva recebe um salário de mais de R$ 5 milhões por mês. A emissora Globo, somente no domingo, arrecada cerca de R$ 25 milhões somente com anunciantes de intervalos, sendo que o lucro é dividido com o apresentador. A equipe do site diário do Centro do Mundo entrou em contato com o deputado Jorginho Melo, presidente da Frente Parlamentar em favor da microempresa, e com o primeiro vice-presidente do Senado Federal, o senador José Pimentel, que prometeram retorno sobre o caso, mas até o momento não retornaram. Música 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 Música